Os processos internos de uma empresa são algumas atividades que a equipe precisa seguir para chegar ao objetivo determinado e planejado pelo líder. O consultor em gestão de negócios, Alisson Hildegard, explica como elaborar esses processos na coluna Carreira e Valor de hoje. Super, Alisson, bom dia pra você. Então, né, como definir os processos internos para que a empresa tenha sucesso? Eu entendi, mas o negócio são processos internos. É o que a gente deve fazer para o negócio dar certo, né? Perfeitamente, Renata. Bom dia, salve a todos. A gente tem mais uma coluna Carreira e Valor. E assim, ó, nessa semana passada eu falei sobre como o empresário pode tirar a férias do seu negócio sem que ele pare, né? Sem que a empresa pare. Na verdade, um dos maiores desafios para quem está começando é se desligar do negócio e poder, sim, tirar o seu descanso, fazer uma viagem com a família. E muitas vezes eles ficam até no final de semana trabalhando, trabalhando, e muito ao lado. E a partir daí, no episódio da semana passada, eu falei que são seis pontos importantes. Primeiro, é o processo, fazendo os processos, lideranças... Divida e tela aí, Super, Jefferson. Alisson, tá me vendo aqui. Pronto, eu vou te ligar porque o áudio não tá legal, tá? Deixa a imagem aí, se você puder. E eu vou ligar para o teu celular, porque as informações do Super Alisson são maravilhosas. Então, a gente precisa entender tudo direitinho, tá? Vou ligar para ele aqui. Para a gente conseguir falar com o Super Alisson, para a gente saber direitinho aí essas orientações, tá? Super Alisson! Na linha. Deixa eu progar. É assim, viu, gente? Rádio ao vivo, a gente faz tudo. Arrocha, Alisson! Pronto, voltamos aqui agora. Agora sim, vai dar certo. Bom, então, como eu estava falando, né? Na semana passada, nós falamos sobre a questão do empresário poder tirar férias do seu negócio. E assim, na verdade, é um grande desafio, né? Porque para tirar férias do negócio, é necessário ter uma estrutura, uma base de gestão. E lá, eu citei seis tópicos, né? Seis tópicos que foram chaves para você poder, sim, tirar férias do seu negócio, o mesmo empresário que está começando agora. E entre eles, eu tratei sobre processo, liderança, engajamento das pessoas, do seu time, se você tiver alguém, o controle dessas informações, resultados de melhoria e a gestão de relacionamento com o cliente. Mas eu recebi até alguns feedbacks, assim, E o Degardi, era interessante você falar um pouco mais sobre cada fase dessa, para que a gente pudesse, sim, colocar na nossa empresa. Aí eu disse, ah, então show de bola. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui uma edição especial, e toda semana eu vou trazer um tópico específico, para que você possa, sim, ter uma gestão de qualidade. Então, como são seis tópicos, nós teremos seis episódios, certo? Falando exatamente sobre isso, para que você possa, sim, ter uma gestão sólida no seu negócio. E hoje, nós vamos falar sobre processo, Renata. Processo nada mais é do que uma sequência de algo que está estruturado e montado. Imagine você, na sua empresa, você todos os dias precisa criar uma... Fazer determinado produto, né? Vamos pensar que você tem uma empresa que vende bolo, né? Então, para você fazer um bolo, é necessário que você tenha os ingredientes, né? E desses ingredientes, inicia-se um passo a passo, para que o bolo fique pronto. Na mesma coisa, acontece em uma empresa, né? Para que as coisas consigam andar de forma sistemática, de forma organizada, é necessário ter uma sequência de como eu vou colocar os ingredientes, que tipo de ferramenta eu vou utilizar, para que, sim, as coisas possam acontecer. Imagina, por exemplo, né? Existe aquela receita da vovó, né? Que a gente tem no caderno. Hoje é tudo mais na internet, mas é basicamente um livro de receitas. E lá nesse livro de receita, existiu o tópico, né? Ponto a ponto de como você bater o bolo, de como você colocar no forno, fazer tudo isso. A mesma coisa a gente traz para um processo administrativo, um processo financeiro, ou um processo comercial. Antes de mais nada, é importante a gente mapear o processo. Que é o quê? É como você faz o que você faz. Tem pessoas que fazem tudo da cabeça, né? Dá tudo empírico, né? Tá tudo na cabeça. Se você se ausenta, quem vai fazer por você? Então, a partir do momento que eu crio um processo, eu escrevo o meu processo de como eu faço, aquilo fica registrado. E aquilo pode ser replicado para a minha equipe. E é a partir daí que eu preciso criar esse processo, mapear, né? Por exemplo, no meu financeiro, né? Como é que eu recebo dinheiro dentro do meu negócio? Para onde vai esse dinheiro? Eu deposito numa conta, fica dentro de um cofre, eu pego esse dinheiro. Eu faço o quê com ele? Eu utilizo como caixa? Mesma coisa na parte comercial. Como é que eu faço o atendimento ao meu cliente? Como é que vem esse cliente até a mim? Vem pelo WhatsApp? Depois que ele vem pelo WhatsApp, que tipo de mensagem, que tipo de script, que tipo de comunicação eu vou entregar para ele para que eu possa se direcionar até uma venda? Então, tudo isso são processos. Só que muitas das empresas não fazem o seu mapeamento do processo e muito menos escrevem. Então, ficam refém da sua própria participação. Então, assim, o interessante é que você mapeie, saiba qual é o processo que você vai montar, seja da produção, comercial, administrativo, financeiro, contábil. A partir disso, você monitore para saber se está sendo efetivo aquela forma que você está fazendo, aperfeiçoe para que você consiga utilizar esse processo para que ele não seja longo, mas que ele seja produtivo, que ele possa gerar um resultado para você em curto prazo, para que você depois possa identificar as falhas e fazer as atualizações, formalizando, sim, para toda a equipe. Todo mundo busca uma ferramenta para o negócio. E, Degard, eu quero um software para colocar no meu negócio. Meus clientes, muitos deles até falam isso. Eu quero um software para ter meus dados, para que eu possa ter clareza do meu financeiro. Eu digo, a ferramenta é importante, independente da ferramenta. A ferramenta boa é aquela que funciona para você. Eu digo muito isso. Não é a ferramenta de um milhão de dólares ou de mil reais. Não é essa a questão. É a ferramenta que funciona para você. Mas, para aplicar uma ferramenta, é necessário que eu tenha um processo. Como é que eu vou utilizar uma batedeira de bolo se eu não sei em que fase ela vai ser utilizada? Como é que eu vou utilizar a temperatura do forno se eu não sei como ela vai ser utilizada? É a mesma coisa com um software. Como é que eu vou utilizar um software de forma eficaz se eu não tenho o processo definido? Então, antes de aplicar qualquer tipo de ferramenta, antes de fazer qualquer tipo de investimento em software, em aplicativos, pense em você mapear o seu processo. Assim, você vai conseguir fazer um bom monitoramento, você vai conseguir identificar falhas e você vai sim deixar a sua equipe de forma com autonomia para fazer na sua ausência. Esse é um dos principais pilares para você sair de férias sem que a sua empresa pare. Então, Renata, processo de forma simplificada é bem simples, é bem ágil. Basta você colocar no papel e mapear tópico a tópico. Não existe processo melhor, não existe processo pior. Existe o processo que existe o seu negócio e que você sim possa fazer acontecer. Hoje eu vou ficando por aqui, mas eu te aguardo na próxima semana na coluna Carreira e Valor. Todas as temáticas que a gente trabalhou até agora, inclusive falando sobre gestão de qualidade, estão lá no canal do YouTube da Rádio Cidade e também na minha rede social, que é o www.eusouhgs.com.br. www.eusouhgs.com.br e você encontra toda a playlist da coluna Carreira e Valor e também todos os episódios que você não assistiu ou não ouviu, mas você pode conferir lá de forma em vídeo. Então, é isso, tamo junto e vamos pra cima. Muito bem, Super Alisson, obrigada, meu querido. Até semana que vem, se Deus quiser. Ah, semana que vem não, acho que terça-feira não tem manhã cidade, só uma quarta-feira, tá? Muito bem, 9 horas e 56 minutos, vamos passar pelo...